e salve salve rapaziada beleza rapaziada hoje aqui ó mais uma campeada com bigodinho e ele tá assim ó cantando igual na mão e vocês sabem que esse passarinho tem um dia aqui no reino mato mas durante a semana choveu bastante aqui e bigodinho é um passarinho que gosta de chuva cantar no tempo de inverno assim ó já que começou a chover o passarinho levantou uma ordem imensa aí eu trouxe ela aqui ó para poder dar aquele esquenta já tá vendo cantando igual na mão como vocês viram aí eu vou colocar ele ali para dar uns cantos bom rapaziada pedurei aqui ó o bigodinho e ele tá desse jeito aí acabei de pendurar já cantou esse tempo assim ó quando chove é muito importante você que tem bigodinho puxar o passarinho no mato porque ajuda muito a foguear tá vendo aí ó o passarinho tá dando show e hoje faz pra chover de novo como tá o tempo para ali assim ó aí teve um rapaz que falou que o bigodinho era um passarinho muito preguiçoso eu fui responder rapaz já sei você viu que esse meu aqui é um antorinho cantando só para quando tá na música de pena e para você ver aí ó o passarinho para o bico aí eu vou dar um esquenta aqui de 10 minutinhos nele para poder ir para casa 10 minutinhos aqui ó já é o suficiente para poder foguear o passarinho e aí e aí e aí e aí e pode ver que ele gostou de cantar ali ó bom rapaziada vocês estão vendo aí ó o bigodinho chegou aqui ó já chegou pronto vem cantando igual na mão e tá ali ó e tá ali ó cantando bem o passarinho veja se é um passarinho top aí muita gente fala que bigodinho é um passarinho preguiçoso mas isso depende bom mas depende de que? depende do pássaro primeiramente segundo se for um passarinho pega no mato principalmente o bigodinho preto aí isso rapaziada interfere muito ó porque você pega um passarinho no mato e quer que o passarinho fique bom igual um passarinho criar de filhote não tem como o certo é isso aqui ó criar de filhotinho que o passarinho é show eu vou por aqui ó dar uma voltinha aqui no mato vou deixar ele cantando ele tá ali cantando ali ó e vou mostrar um pouquinho para vocês como é que tá aqui o lugar aí rapaziada o bigodinho tá ali ó cantando bem chegou um tico-tico cantando aqui ó na frente ó cantou o tico-tico e bigodinho tá ali ó e aqui o matinho aqui como tá só porque deu uma chuvadinha ó já tá começando a nascer o mato verde tem uns três dias seguidos que chove aí pode ver aqui ó que já tá começando a querer ficar verdinho o mato aí isso aqui ó pra poder foguear o bigodinho pra pro capim é muito bom porque esse é um passarinho que gosta de cantar em lugar verde principalmente quando chove assim ó igual ontem foi a noite de chuva e olha pra aí como tá ficando o matinho aqui ó o lugar tá ficando excelente pra poder campear e aí tá ali ó cantando bem só que hoje aqui não tem muito passarinho voando tem só o tico-tico cantando aqui na frente e aí tá ali ó ó ó chegou um passarinho ali em cima ó ele cantou na hora é mais uma golinha voou se Deus quiser daqui a um mês dois meses por aí já começa a aparecer alguma cimeteira aí ajuda muito a foguear o passarinho e ele tá aqui ó não para o bico e ele gostou dessa pontinha aqui ó porque ele não sai desse lugar é só cantando e ele não sai do bico 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 Bom rapaziada, cheguei aqui No outro setor Pendurei o bigodinho E bora ver se ele vai cantar Aí Vocês podem ver que ali Tem um poleirinho Só quer saber ele cantar aqui em cima Mas ele está assim Onde pendurar ele canta Passarinho top E aí Esse bigorinho aqui Na temporada de campeada É chove Porque o bicho canta Pena que eu não vou poder campear com esse passarinho Quando chegar a temporada Porque no final do mês O rapaz vai levar ele Mas o passarinho é show E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom rapaziada Para vocês viram aí O passarinho no mato Deu show Parece um passarinho encantador E é porque ele não está campeando todo dia Ó Está voltando Cantando igual a mão Para vocês verem aí Então rapaziada Quer foguear bigorinho Faça isso aí Choveu Coloca o bicho no mato Que o bicho fica doido Porque bigorinho É passarinho assim Gosta de cantar no inverno Quando chove E aí está assim Voltando Cantando igual a mão Aí quem gostou Deixa um like Comenta Compartilha Se inscreve no canal E ativa o sininho E até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau Tchau